Olá! Eu sou o Felipe Neto, seja bem-vindo para mais um vídeo, hoje estou na companhia desses dois meninos. Eu chamo de meninos por quê? Porque a gente é novo, você é velho. Exatamente por isso. Não era por isso que eu ia falar, eu ia falar porque eu estourei seis anos atrás, esses meninos estouraram dois, então eu me sinto um tio perto dele, mas vocês conseguiram foder tudo. Vocês foderam com a minha autoestima! Esse é o quadro A Origem, nós vamos analisar a origem do canal desses meninos, o canal Você Sabia. Temos aqui Lucas Marques e Daniel Molo, eu tenho outros vídeos com eles no meu canal, um sobre racismo comigo, o outro que você lambe minha teta. Esse aí é no nosso canal, no seu é sobre o vestido. Aquele vestido preto e azul, ou branco e dourado. A gente falou um pouco sobre e tal. Vamos começar aqui o quadro A Origem, que é o seguinte, eu quero analisar a origem do Você Sabia. Eu sei a origem do Você Sabia, porque quando esses moleques começaram, a gente ficava pintelhando eles. Eles foram na sede da antiga Paramaker, olha como era legal pra caralho. Eu vi esses meninos nascer e eu olhar pro canal dele e falar, gente do céu. Você falava que ia dar certo ou não? Sim, não, falou sim. Assim que eu conheci, eu falava, velho, não vai dar certo. Porque era cada um numa cidade, já começava por aí. Diferente. Você morava onde? Rio das Nostras. Goiânia. Goiânia. Eles gravavam um vídeo, porra, parecia que você tava vendo aquele esquadro antigo da Iliana, tá ligado? Ficava aí no ponto. Com cada metade. Pode falar. Vocês vão entender o que eu tô falando. Vamos lá, vídeos mais antigos. Vou pegar o primeiro, o primeiro, vi. Por que a gente não deletou esses vídeos antes, né? Eu sei o que eu falei, vai lá ver, fazer uma limpa. Olha quem tá na thumb. Ih, sou eu e o Guimê. Eu e Guimê na primeira thumb do canal, você sabia? Vamos assistir. Olha o título. Ganhar dinheiro com a internet. Vocês não ganhavam dinheiro com a internet. Não ganhavam, ganhavam. Vocês ganhavam dinheiro, que é hoje que vocês ganham dinheiro. Não, hoje não. Vocês ganhavam dinheiro. Chegou a ganhar 1.400 reais por mês. Porra, dois moleques de 16 anos. Tinha 15, tinha 16. Vamos assistir o primeiro vídeo. Daniel ainda era negro, detalhe. Vamos lá, você não mudou porra nenhuma, hein? Não, era mó feio, mano. Aparelho, olha o cabelinho aí. Agora você tá com esse chapéuzinho de pescador aí também. Eu tiro, mano. Vamos assistir, vamos assistir. Fala, galera. Esse é o primeiro vídeo do canal Você Sabia? E hoje o vídeo será sobre ganhando dinheiro com a internet. Sotaque baianão, carregado, ó. Então, roda pelo... Meu Deus! Mó demora, né? Mó demora de um pro outro, tá ligado? Vamos analisar isso. Olha o tempo da fala do Daniel pro Lucas começar a falar. Sim, isso é possível. Então... Sabe, vou explicar. Isso aí é o delay que dava. Eu tenho que me desculpar. Eu que editava os vídeos, eu editava no PC que não tinha placa de vídeo. Eu editava só pelo áudio. Eu não via. Então eu não conseguia editar aquela merda. Olha a vinheta. Adoro ver vinheta antiga, cara. Essa vinheta se regou durante muito tempo. Música de Minecraft, tá ligado? E é verdade. É muito aquelas aberturas do resente, tá ligado? Eu adoro essas aberturas de Minecraft, porque começa tipo... Vamos para a próxima fase de Minecraft agora. Caralho, eu estava assim. Que abertura tem a ver? Pois é, o assunto de hoje é abordado por muitos como algo impossível. É, mas é lógico. É, mas é lógico. Você estava lendo? Eu acho que estava lendo o memo. Lendo o memo. O mais legal é que vocês botavam aqui. Goiânia e Rio de Janeiro. Estamos longe um dos outros, tá? Para você entender por que está assim. Por que você acha que o Mark Zuckerberg é pobre? E a risada? A risada é maravilhoso. Ele sabe o que ele vai falar. Ele sabe o que está vindo aí. Olha só. Muita boa. Mas chega de lenga-lenga e vamos direto ao assunto. Primeiro método que nós vamos comentar é o YouTube. É, o YouTube. Exatamente. Exatamente. Como isso é possível? Exatamente. Como que é isso? Exatamente. Os banners que aparecem. Olha, que vídeo. Parafernalha, eu na thumb. Porque nessa época eu era referência. Hoje seria o Whindersson. O Júlio para dar view. E vai estar o Júlio na thumb. Na thumb. Não é que o Júlio tem que estar no vídeo. Tem que estar na thumb. Gente, o Júlio está aqui no evento, mas a gente não conseguiu filmar ele. Vamos botar o Júlio na thumb desse vídeo. Só para bombar? Foda-se. Beleza. Foda-se. Três segundos. O Júlio vai participar com a ideia. Bota aqui. Está aqui o Júlio com a gente. Vamos assistir. Júlio, assiste com a gente aqui. Dá pra ele. E aquilo é a forma das pessoas ganharem dinheiro. Toda hora não está? Nem ele aguentou lá. Já vou embora o Júlio. Puta que pariu. O segundo é pior ainda. Vai. O Daniel parece um palito de fósforo queimado. Sem preconceito. É porque parece mesmo, gente. Não tinha iluminação no dia. Olha como que começa o vídeo. Ah, o Rock in Rio. Para muitos um lixo. Para outros nem tanto. Roda a vinheta. Roda a vinheta. Sim. Nada a ver. Puxou do peco. Da beirada. Caramba. Nada a ver. Gente que dá, mano. Ele teve nada mais, nada menos do que a presença das pessoas. Olha o foninho. É um boldo. Isso é muito bom. Está o Lucas falando e está o Daniel ajeitando o fone, tá ligado? Foda-se. Ninguém está olhando para mim. Lembra alguns vídeos que eu ficava metendo o dedo no nariz? Tinha essas fitas? Porque enquanto um cara não está falando, foda-se, né? Pode comer. E aí está te olhando, né? Entendi. Olha lá. Cobriu a cara do negão. Não importa mais. Porra. Ai, que maravilhoso esse porra. Caramba, que vergonha. Olha esse porra. Olha esse porra. Porra. Ah, louca. E só para piorar, alguns deles participaram mais de... E só para piorar... O bom da gente analisar a origem dos canais é que você percebe como todo mundo é uma bosta no início. Todo mundo. E o engraçado é que na época era legal. Claro que é. A galera achava, óbvio, comparado hoje em dia, mas a galera achava bom. Agora o que eu quero saber é qual foi o vídeo que vocês acham que bombou o canal. Eu sei que não é um único vídeo que bomba, mas o principal deles. Esse daqui. Deep Web. Você já vê que entre eles, os mais antigos, ele é o que mais tem views. 1.700. Então na época só o Cauê Moura falava de Deep Web. A gente foi até referência na internet por divulgar a Deep Web e fazia ela ficar mais conhecida ainda. Vamos lá. Você já ouviu falar da Deep Web? Você percebe que já vem. Já vi uma melhora rara. Não era diferente. Mas você percebe que não é mais o... Você já ouviu falar da Deep Web? Você já ouviu falar da Deep Web? Esse tema foi sugerido por eles. Lindo, efeito. Caralho, não, detalhe. Esse tema foi sugerido por eles. 8 pessoas. Muito obrigado. A gente não tinha muito inscrito, caramba, ué. Aí não bota, tá ligado? Eu acho que na verdade tinha muito mais comentários. A gente ficou com preguiça de tirar a frente. É. O tempo que eles ficam depois que são meus olhos. Não, não, não. Mas olha meu olhar. Olha o olhar. Olha dentro dos meus olhos, hein, galera. Eu puxei a vinheta. Então esse foi o primeiro vídeo de vocês. Que deu um brum. Eu acho que por causa do conteúdo. E a gente fez um vídeo bem completo também. Começou a virar referência. A partir daí não parou mais. Qual foi o momento que vocês foram morar juntos? O primeiro vídeo que a gente gravou junto. Que foi na época do workshop. Do workshop da Paramaker. Oh! Olha aí. Se prepare. Hoje, no Você Sabia, Nilce. Puxa a vinheta. Oh! Aí a galera achou massa. Tipo, caralho! Teletransporte! Caiu de rir das hojas e foi pra Goiânia. Que que é isso, velho? Olha o avanço do canal. Eu vou botar pra vocês verem o último vídeo que eles lançaram. Pra vocês terem uma noção da distância de qualidade de produção que fica. Olha a qualidade. Qual o exército mais poderoso do mundo? E o que aconteceria se o Brasil entrasse em guerra contra os Estados Unidos? É isso que a gente vai ver aqui nesse VS Responde Especial de Guerras. Então, puxa o pino da granada. A vinheta. Puxa o pino da granada. É uma piada ruim, é? Mas aí ele vem de... E puxa a vinheta. É isso, velho. A edição conseguiu salvar a piada. Porque foi bem ruim mesmo. Olha a vinheta agora. Olha. Continua com a música de Minecraft. É, porque a galera não pode tirar. Não pode. É o sucesso, né? É o segredo. Minecraft. Daí você vê como um canal consegue sair. Porque você olha um canal no YouTube hoje e fala, caralho, que qualidade foda, pô. Assim é mole, os caras sabem tudo. É só apertar o botão da câmera. Irmão, não é só isso. Eu gostei dessa experiência, eu fiquei emocionado agora. Eu também. Você botou esse vídeo aí e eu falei, olha que esse cara bonito da porra. Olha aí. Você falou, cara. Ah, não mudei não. Aí, ó. Uma morenão bonita agora. Uma morenão gostosa. Olha aí, ó. Agora, vamos para o momento que todos esperavam. É o momento de surpresa. Eles não sabem o que vai acontecer. Esse é o momento de imitação. É muito fácil. Vocês vão ter que me imitar durante 30 segundos e eu vou ter que imitar vocês durante 30 segundos. Olha que maravilha, que delícia. Ele te imita muito bem. Pode ter certeza que ele ganha. O quê? Você já me imitou por aí? Vai lá. Esse eu quero ver. Vamos ver e no final vocês vão decidir quem ganhou e deixar aqui nos comentários. Vambora. Eu começo. Fala, galera. Beleza? Eu sou o Lucas Marques. Opa, galera. Eu sou o Daniel Molo. E se você é um fodinha, já clica no joinha. Olá! Eu sou o Felipe Neto. Hoje eu vou falar merda. Não é merda. É merda. Aí. Porra, tu é fã do Biel? Aqui, ó. Tem probleminha. Chega! Dá umas coisinhas dessas, gritinhos dessas. Tá da hora, velho. Segundo dizem que toda menina que gosta de homem sarado tem probleminha. Então é isso. Você gostou? Quem ganhou essa batalha, deixa os comentários aqui embaixo. E quem é o próximo convidado do quadro A Origem. Se inscreva aqui no canal e se inscreva no canal. Você sabia? Esses moleques são do caralho. Do caralho, não. Eu prefiro ser de outro lugar. Esses moleques são da buceta. Aê! Se inscreve no canal deles. Se inscreve aqui no meu também. Dá like e comenta aí quem ganhou essa batalha. Vejo vocês no próximo quadro A Origem. É nóis. Tamo junto. Valeu. Tô no lugar certo? Bota um jabonazinho. Caralho, é cego, maluco?